Olá, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal Cura Murakami. Hoje eu quero mostrar pera meloa. Quero mostrar a pera meloa que eu fiz, tá? Cá no passado, que eu ganhei do meu vizinho, né? Alguns galhos. E depois eu quero mostrar uma pera meloa que eu também comprei e agora transplantei no vaso. Vamos lá? Essa pera meloa está plantada no canteiro e eu uso esse saco plástico para cobrir ela durante a noite, né? Para proteger, assim, se caso vier a cair muita temperatura e houver, assim, uma geada. Porque a pera meloa é muito, muito sensível à geada. Queima mesmo, você perde a planta. A planta do meu vizinho, acredito eu, que tinha, assim, um metro e meio a dois metros ali. Tava uma, nossa, tava um arbusto muito bonito. Deu a geada, ele perdeu a planta. Então, essas são a pera meloa que ele me deu. Então, pela experiência que ele teve, assim, eu cuido e coloco sempre saco plástico. Agora, com o inverno, ela perdeu muito as folhas. Mas está aí a brotar. Espero que com a primavera ela fique, assim, bonita. É, o adubo que eu uso é extrume. Faço adubo líquido ali também. Essa pera meloa eu comprei. É, foi assim, num horto. Que eu fui ali comprar algumas mudas, né? Para a minha horta e vi ela. Então, eu não resisti, acabei por comprar. Acho que paguei cinco euros a muda. É, agora eu planto no vasilhame. Para ver se há uma diferença ou não no crescimento dela, né? O desenvolvimento. É um vasilhame, eu creio, eu, de mais de cinquenta, acho que mais de cinquenta litros. Ou, pelo menos, mais de quarenta, creio que tem. Mas, ali, os coentros, né? Que eu também plantei ali junto. É, ela fica ali protegida do inverno. Para não apanhar a geada. Então, o vídeo é esse. Bem curto, bem rápido. Até!